O que é o presidente da Associação dos Advogados? E esta foi uma recandidatura, naturalmente, de continuidade. Ainda assim, uma das novidades é a intenção de realizar um congresso dos advogados de Macau. O que é que poderá acontecer? O que é que a classe pode esperar deste primeiro congresso? Vai ser uma espécie de Estado-Gerais? Creio que sim. A ideia é essa. Os congressos fazem-se para ouvir ideias, não para impor ideias ou filosofias. Portanto, o congresso é uma espécie de Estado-Gerais, como diz muito bem, para ouvirmos as pessoas. Porquê é que nunca se fez antes? Bom, eu penso que nos anos mais longínquos não fazia sentido, porque é tão pouca gente que não faria um grande sentido estar a fazer um congresso. É se calhar teria feito, mas pronto, já passou. Agora, neste momento em que o número dos advogados efetivos já passa de 400, o número de advogados estagiários é um pouco acima de 100, da centena. Se nós juntarmos estudos, e penso que num congresso, como eu o imagino, como a direção atual o imagina, pode incluir advogados e advogados estagiários. Já temos um universo de 500 profissionais que podem ter ideias e que pensamos que poderão ser trocadas ideias muito válidas. Claro, há sempre uns convidados de fora e que também terão a sua contribuição. Quem é que gostaria de ver cá em Macau neste congresso? Gostaria de ver advogados, por exemplo, dos países de língua portuguesa, porque quando há congressos nos países de língua portuguesa também convidam os advogados de Macau. Enfim, não viram todos, mas é uma oportunidade. Também depende do programa. Se fizermos um programa só para a gente local, agora, se associado ou simultaneamente, o programa incluir qualquer realização, um seminário, um ciclo de conferências, qualquer coisa, que possa interessar a uma plateia mais alargada, é possível e é natural, e eu acho bem que venham quantos vierem serão melhores. Naturalmente, já nem vale a pena estar a referir. Vem da China, com certeza, nós temos muito boas relações com associações de advogados na China. Já há uma data, pelo menos, aproximada para a realização deste congresso? Não, ainda não. Isto foi, começámos agora a pensar nisso, porque em Macau, como todos nós sabemos, há muitos eventos, muitos eventos. Na época melhor, que é outubro, novembro, dezembro e janeiro, há muitíssimos eventos. E, portanto, é muito difícil arranjar as coisas de modo que não coincida com outros eventos já programados. Ainda a propósito das últimas eleições, na Associação dos Advogados, acabou por concorrer, mais uma vez, em lista única, mas desta vez houve uma novidade, chegou a haver uma outra candidatura, que, entretanto, não foi votos, uma candidatura liderada por um advogado. Segundo ouvi, através da TDM, que deu bastante tempo de antena ao pré-candidato, que nunca chegou a ser candidato, o pré-candidato afirmou-se, afirmou, que ia concorrer, serei presidente da Associação, ou serei candidato à presidência. Mas nunca chegou a formalizar a candidatura, embora, acho que não vale a pena perdermos muito tempo com isso. Mas deixe-me, então, fazer-lhe a pergunta. Já agora, só uma nota, nós estivemos e estamos sempre também dispostos e disponíveis para ouvir. Ninguém me chamou, ninguém me deu tempo de antena, ninguém me deu tempo de antena, eu também não pedi, eu não pedi, eu não pedi. Ninguém me deu tempo de antena, ninguém me chamou, disse, olha, venha cá, diga qualquer coisa. Não, teve bastante, deram bastante tempo de antena ao pré-candidato, que até se deu ao luxo de dizer, ao luxo é uma maneira de dizer, teve, não digo, não quero qualificar, teve uma frase interessante, até me relacionou com a empresa, dizer que eu era presidente do Conselho Fiscal, entre muitos outros cargos que desempenho, e por isso não devo ter tempo para fazer nada, e é por isso que se calhar... Disse a Maracilio, conste-se totalmente alheia aos... Não, mas foi o pré-candidato é que disse aqui, que eu até era, além de muitas outras coisas, que era empresário, que me dedicava, que não fazia advocacia, e que no meio disto tudo ainda era presidente do Conselho Fiscal da empresa. Sim, mas... A mim ninguém perguntou nada, parece que isso é... Agora que estamos aqui e que estamos a fazer... Só prova, desculpe, só prova que a empresa é tão isenta nas suas notícias que até dá tempo de antena aos candidatos, aos pré-candidatos, contra o presidente do Conselho Fiscal, que é um órgão importante, como todos os órgãos de publicação fizeram na altura, toda a gente ouviu, e como deveria fazê-lo, ouviu o doutor Sérgio de Almeida Correia. Mas deixe-me perguntar-lhe, olhando para trás, e até no seguimento dos reparos que fez, não acha que houve talvez um excesso de acrimónia e de animosidade nestas islas? Eu creio que não, como excesso de acrimónia. Eu referi-me a... Houve acusações mais ou menos veladas, de parte a parte. Não, não, desculpe lá. Eu não fiz acusação nenhuma. Eu fiz duas ou três afirmações e calei-me, porque acho que não valia a pena gastar mais cera com o assunto. Eu disse apenas que não achava que o pré-candidato fosse um bom candidato. E não achava, porque continua a não achar, porque acho que ele conhece muito mal Macau. Ele conhece de ler notícias, ele fala muito, fala muito e faz muitas críticas a quem lhe apetece, acho que muito bem está no seu direito. Mas conhece mal Macau. É a minha opinião e de muitas pessoas que falam comigo e que acham que ele não conhece bem Macau, não conhece a realidade de Macau. É muito formatado para a mentalidade, os olhos de um português deslocado em Macau e que examina Macau com os olhos, com a mentalidade de quem não saiu lá do Torrão Natal. Por outro lado, conhece muitíssimo mal a Associação dos Advogados. Ele nunca colaborou em coisa nenhuma, em evento nenhum, a não ser uma vez ou duas escreveu para lá alguma carta com alguma sugestão que não ficou registada e... Acresou inclusivamente de querer politizar a Associação dos Advogados. Eu não. O que eu disse eu explico. Mas queria ainda dizer o seguinte, ele não conhece a Associação, ele não conhece a vida da Associação, não conhece as dificuldades da Associação. Ele aparece, apareceu uma ou duas vezes em Assembleias Gerais onde mostrou um grande desconhecimento dos assuntos que se estavam a tratar. Quer dizer, toma noção, eu hoje convenço-me que as duas últimas aparições dele em Assembleias Gerais tinham como objetivo preparar a candidatura. E quando ele, eu tensionava, aliás, quando ele anunciou a candidatura ou a pré-candidatura, eu estava com uma delegação de advogados no Tibete, convite do Gabinete de Ligação. É normal, é costume, todos os anos o Gabinete de Ligação entrar em contato com a Associação e pedir sugestões ou sugerirem. E já há muito tempo, há anos, que havia advogados que queriam ir ao Tibete, enfim, por ser um território, uma região especial, e acabámos por ir ao Tibete. E eu estava e vi aquilo. Imediatamente, até no Tibete, eu comecei a receber mensagens, mensagens de colegas, muitos, sobretudo de língua materna chinesa, a dizer, não pode ser, tens de candidatar outra vez. E eu, que realmente tenho dito, que gostava já de não continuar lá, a ser o presidente da Associação, como dizem muito bem, eu fui presidente em 95 ou 96, em 99 saí, tive dois anos fora, e ao fim de dois anos, houve um grupo muito alargado de colegas que me veio pedir para retomar. Porquê? Porque não tinha corrido mal os anos em que eu tinha sido presidente, e acharam que eu seria capaz de voltar a ser, fazer coisas. E, portanto, eu aceitei e voltei. E depois, como disse, eu acho, nisso eu concordo com o pré-candidato, é preciso gente nova, é preciso interessar mais gente na vida da Associação, e, sobretudo, dar lugar aos novos. Nós estamos inteiramente de acordo. Só que depois não aparecem. Porquê? Porque o cargo não é remunerado. Não dá nada, rigorosamente, benefício nenhum. Só dá trabalho. Dá trabalho, é preciso, como se costuma dizer, vestir a camisola, é preciso ir a tudo, é preciso estar em todo lado, é preciso dar face a todas as entidades que convidam a Associação. E eu digo-lhe, eu perco muito tempo, perco muito tempo, é uma maneira de dizer, eu gasto muito tempo em funções e em cerimónias oficiais onde eu vou só por ser Presidente da Associação. Não tem nenhum benefício. Eu não vou lá para comer, mas vou, chego a ir a três jantares num dia, chego a ir a duas cerimónias num dia. Porquê? Tem-se a organizar, às vezes é mesmo impossível, não vou. Mas as pessoas fazem questão disso. Até que ponto é por me respeitarem a mim como o advogado mais antigo, infelizmente para mim, será por isso, será o respeito pessoal e pela minha idade, enfim, ou será por ser o Presidente da Associação. Às vezes já é difícil distinguir. Mas eu vou... É regulador do facto de liderar esta Associação há tanto tempo. O que é que lhe parece a proposta definida para alguns advogados que dizem que se deve limitar o número de mandatos à frente da Associação? Ah, eu acho muito bem. Pode ser. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Aliás, eu digo que tenho muitas dúvidas. Eu não posso assumir, não sou eu que tenho de assumir o compromisso. No sentido de... Eu posso sair em qualquer altura. Se aparecer alguém que seja aceite pela classe e que queira tomar isso, eu saio no dia seguinte, não tenho problema nenhum. Eu digo-lhe uma coisa, cansa-me mais. Mas pode-se interromper o mandato. Estou a mudar as regras. Mas pode-se interromper o mandato. Mas não é isso que está em causa, não é? Há mais, cansa-me mais, o trabalho da Associação e com a Associação, o tempo que eu gasto com a Associação é muito mais do que o tempo do meu lazer, praticamente é muito reduzido, o tempo da família, o tempo de trabalho, porque eu, quem me conhece, mesmo que haja algum que ache que eu que não trabalho ou que trabalho pouco, eu, para poder fazer as duas coisas, para ter, para estar à frente da Associação, pensar tudo o que é possível pensar e trabalhar, eu entro normalmente no escritório às nove e meia da manhã ou até às nove e meia e raramente saio antes das nove e meia da noite. Raramente saio antes das nove e meia da noite. E muitos amigos e muitos colegas me perguntam para que é que eu levo esta vida. Realmente é por amor à camisola? É. É por respeito para os meus colegas que gostam de ter o meu apoio e de falar comigo sobre os assuntos do trabalho. Eu faço reuniões periódicas no meu escritório com todos os colegas, ouço toda a gente e no meio disto saio para ir a uma função, para ir a uma inauguração, para marcar a presença da Associação. Mas eu tenho de dizer uma coisa. Perguntou-me, eu não quero que diga que eu não respondi. o que eu achei que o doutor Sérgio Correia, uma das razões porque o doutor Sérgio Correia não era a pessoa indicada, é porque costumo ou costumava ler os blogs que ele fazia e que vêm muitas vezes reproduzidos num órgão de imprensa descredo. Essas críticas, eu não critico as críticas, porque ele não critica as opiniões, ele tem as opiniões que quer. Mas o presidente da Associação dos Advogados não pode, não pode criticar acervamente toda a gente, todas as autoridades. Não é possível viver em guerra com o chefe do Executivo, com o presidente do Tribunal de Ministância, com o presidente da Assembleia Legislativa, porque essas pessoas têm maneiras muito fáceis de desprezar e de ignorar a associação. E os advogados não querem isso. Portanto, não sou eu que quero ou não quero. Eu procuro representar o sentimento da maioria dos colegas. E ouço os colegas, eu ouço muitos colegas. Falam comigo e dão-me sugestões e dizem-me o que é que eu devia fazer e o que é que acham que eu devia fazer. E eu umas coisas faço, outras não faço. Agora, o que não posso é escrever ou dizer e pensar e produzir críticas do género de que o presidente da Assembleia Legislativa é um incapaz, está escrito, está escrito que passou que durante o mandato não fez nada que se visse. Não se pode fazer isto, porque o presidente da Associação dos Advogados não é presidente de uma fação de advogados. É a mesma coisa quando dizem, porquê que não critica o governo a dizer que a lei de terras não presta, porque há advogados que acham que a lei de terras é ótima, há advogados que acham que a lei de terras não presta, mas a Associação dos Advogados não toma partido, não toma partido em questões políticas porque há advogados de todas as matizes políticas. A Associação dos Advogados não toma, não pode, tem de ser sempre transversal, não pode tomar partido, não pode dizer, mesmo que haja muitos advogados, e eu sei que há, que acham que determinadas autoridades, o chefe do executivo, os secretários, uns gostam de um secretário, outros não gostam de outro, não pode a Associação, não tem que tomar, na minha maneira de ver, não tem que tomar partido sobre questões em que os seus associados divergem da opinião. Muito bem. Portanto, a Associação é uma Associação profissional. Uma Associação profissional. E mais, é bom não esquecer como a Associação Pública Profissional que é, exerce um papel de organização da profissão, de regulação e de disciplina da profissão que lhe é delegada pelo Governo. Está na lei básica, também convém ter presente nestas coisas, que o Governo pode continuar a legislar o Governo é que legisla sobre a regulação das profissões, sobre a profissão da advocacia. A advocacia tem no artigo 92 da lei básica uma menção que mais nenhuma profissão tem. Porquê? Precisamente porque em Macau não há outras associações públicas profissionais. E as pessoas às vezes esquecem-se desses pormenores. Em Macau só há uma profissão que tem uma associação pública profissional, a advocacia. e essa advocacia portanto cuja regulação compete ao Governo que é o que está na lei básica já era assim, era delegada na associação porque o Governo a si o entende. O Governo em qualquer altura pode chamar a si a regulação da profissão. E portanto eu sei pelas opiniões que colho na Assembleia Legislativa há muitos advogados há muito, perdão, há muitos deputados ou há alguns deputados acham que o sistema não devia manter-se e que devia ser o Governo a legislar e a governar a profissão talvez como há quem o diga mesmo que devia ser como na China que o alvará para exercício da profissão é dado pelo Ministério da Justiça. Quando eu vou pela China fora falar da nossa independência e da nossa capacidade de autorregulação os colegas não diriam que ficam com inveja mas ficam com inveja eles têm pena de não ser assim lá dentro no interior da China porque é as associações de advogados não têm o papel que tem a Associação Pública Profissional de Macau a Associação de Macau é totalmente independente diz quem é advogado diz quem não pode ser advogado regula a disciplina na China não a Associação propõe propõe a renovação ou propõe a não renovação da licença dada aos advogados quem dá a licença o Ministério da Justiça portanto é uma entidade governamental não tem a independência que tem a Associação de Macau isso faz uma diferença muito grande portanto o que eu disse é que não se pode uma pessoa que critica que faz as críticas que escreve críticas extremamente contundentes relativamente a determinadas pessoas não pode não vai despir o casaco não vai mudar de caráter por ser Presidente da Associação portanto muito provavelmente irá continuar a fazer o mesmo tipo de críticas e é isso que eu acho que não era conveniente para a Associação e não fui eu só o que achei foram os colegas que pediram para eu continuar lá e quando eu pedi a outros colegas que avançassem no meu lugar e que fizessem uma lista de continuidade sim mas que não fosse a da candidatura ou da pré-candidatura alternativa os colegas disseram não contigo nós vamos sem você a gente não vai Ficou o esclarecimento em relação à questão da lei de bases da organização judiciária tem vindo a fazer ao longo do último ano diria críticas contundentes em relação a alguns dos aspectos principais desta lei desde logo a questão do impedimento dos juízes estrangeiros e estamos a falar de juízes portugueses de julgar em casos de segurança nacional já tem falado sobre esta questão mas gostava de lhe perguntar como é que vê no futuro o tipo de consequências que este tipo de legislação poderá ter e qual é que acha que é o racional digamos assim por trás desta para mim é o desprestígio total do sistema se há alguma coisa toca no sistema esta é uma ferida se não é mortal é quase porque é uma falta de entendimento objetivo da situação nós temos de ser objetivos e há duas dois pontos negativos um é de dizer que só juízes chineses podem ser ser julgadores nesses casos da segurança mas há outro ponto ainda tão mau como esse é que dentro dos juízes chineses são alguns que são escolhidos para fazer isso portanto isto é o desprestígio total da independência de um vislumbre de independência da magistratura ainda voltando a Hong Kong os residentes de Hong Kong e os profissionais de Hong Kong têm um orgulho muito grande no sistema judicial de Hong Kong porque acham as pessoas acreditam que os magistrados são verdadeiramente independentes que os tribunais são verdadeiramente independentes e portanto acreditam e os magistrados são altamente prestigiados altamente tidos em tem um conceito muito elevado o que acontece quando nós dizemos que os juízes não podem ser estrangeiros ou dizer de outra maneira têm de ser chineses e têm de ser alguns nós estamos a dizer que nem todos os juízes são iguais porquê quer dizer que vamos medir a qualidade do julgador pelo seu patriotismo ou pelo seu patriotismo aparente porque para dizer que não podem não podem ser todos a julgar esses casos têm de ser alguns escolhidos seja pelo conselho dos magistrados ou por outra entidade qualquer qual é o critério da escolha é de idade claro que não é é o critério de serem tidos como mais ou menos patriotas ora um juiz não é escolhido não pode ser escolhido por ser patriota um juiz tem de ser escolhido por ser independente por ser sabedor por saber por ser ponderado por saber por conhecer a realidade em que se insere se um juiz não é capaz de aplicar a lei da segurança então ele não pode ser juiz para lei nenhuma porque é porque não sabe aplicar aquela não pode aplicar nenhuma é porque ele seleciona as partes boas ou más do que ele acha que deve ser a lei um juiz tem de aplicar a lei se a lei é bem feita ou mal feita não interessa o juiz tem de aplicar a lei se aplicar a lei ele pode ser juiz mas aplica todas não pode selecionar as que gosta para não aplicar as que deixa de gostar portanto por isso eu acho que se for esse o caminho escolhido é muito mal é muito mal e é um desprestígio muito grande para a independência do poder judicial em Macau já houve alguns recuos nesta lei de bases que está ainda a ser analisada em sede de comissão já foi aprovada na generalidade houve alguns recuos noutras áreas mas em relação a este ponto que é um dos pontos essenciais tudo indica que não vai haver marcha atrás da sua parte fez as pazes com o facto disto não faço acho que vou conviver muito mal com essa solução que eu digo é altamente desprestigiante para o sistema judicial de Macau altamente desprestigiante o que é que pode fazer para tentar evitar que esta situação se concretize apelar à razoabilidade e à apelar à razoabilidade dos deputados e do governo já o fez direto ou indiretamente qual é que é o feedback continua a fazer até agora não vi não vi abertura mas ainda não perdi a esperança pode ser que além do mais é inútil só prova isto de certo modo já alguém me chamou a atenção isto é para mostrar o poder para mostrar a influência da China que a China é que manda muitas pessoas vão entender isso como tal que a população não tem interesse nenhum não é ouvida e portanto que é alguma entidade chinesa algo misteriosa que diz que é assim porque a China quer que seja assim pronto e se a China quer que seja assim assim será mas é muito mal até hoje não houve nenhum caso em que perigasse a segurança de Macau a segurança do Estado nada no Código Penal já existem crimes contra a segurança do Estado tão previstos nunca houve nada desse desse tipo de criminalidade nem antevejo que tenha um grande futuro aqui em Macau ter que ir para este tipo de soluções como digo é altamente desprestigiante para o sistema para o sistema aliás eu penso que na alguma medida essa proposta surgiu no seguimento dos acontecimentos de Hong Kong por causa do da ocupação do centro de Hong Kong e por causa de enfim dos vários acidentes e incidentes que houve acho que foi por causa disso algumas pessoas fervem em pouca água acho que é uma espécie de excesso de zelo eu acho que sim acho que sim é uma boa maneira de caracterizar acho que é um excesso de zelo absolutamente injustificado Macau é completamente diferente de Hong Kong nessa parte não há não há ninguém em Hong Kong houve pessoas que tiveram a coragem de dizer que acham que Hong Kong deve ser independente e reclamam a autonomia de Hong Kong uma autonomia total em Macau não apareceu ninguém não há ninguém que defenda isso não há ninguém que diga isso as pessoas vivem com o facto de saber que a China não deixa Macau ser independente nunca poderá ser uma hipótese em cima da mesa e portanto as pessoas não reclamam isso acha que os direitos liberdades e garantias em Macau estão em risco com o novo regime jurídico de intersecção de comunicações? eu não direi assim porque eu pessoalmente não tenho problema nenhum que as minhas comunicações sejam interceptadas agora porque é que o ando ser? porque é que o ando ser? acho que o problema reside na fiscalização que se puder fazer dessa maneira aliás não estou a dar nenhuma ideia original acho que muitas pessoas já o disseram e eu concordo que é indispensável que haja uma fiscalização séria da intersecção das comunicações mas essa fiscalização portanto desde logo tem que haver uma autorização mas essa fiscalização deve ir para além da autorização deve haver uma fiscalização ao longo do processo? claro que sim porque os polícias o próprio São Paulo diz que é impossível saber se há ou não pessoas que fazem escutas ilegais tem de ter instrumentos para fazer não é por falta de instrumentos técnicos ou de tecnologia que não se faz isso pois sabe-se tudo o que é que não se sabe? o que é que não se sabe? toda a gente espia os países as potências as superpotências espiam espiam quando querem e comunicam uns aos outros etc mas enfim eu suponho que a razão a razão das intersecções é para detectar criminalidade e hoje como todos sabemos vive-se no combate permanente ao terrorismo ao perigo que há com o terrorismo ninguém está imune a isso muitas vezes as pessoas não sabem o que se prepara e incidentes que se preparam de índole terrorista e alguns são desarmados antes de ou muitos são desarmados antes de ocorrerem mas nós temos atendendo à proposta que existe nesta altura eu digo eu não sei que é que lá está acho que não e eu acho que não é portanto uma questão de opção individual como digo para mim é-me indiferente não tenho agora sou contra que devassem a vida privada das pessoas e que façam utilização disso o mais contra possível na lei que temos em vigor já se prevê que as provas obtidas ilegalmente não sejam usadas mas a verdade é que estão lá como toda a gente sabe em Portugal houve várias escutas ilegais que depois até foram destruídas mas foram divulgadas e as pessoas ouviram que lá estava não se vai dizer que não é e as pessoas formam uma ideia daquilo a partir daquilo que ouvem portanto isso não há não há razão nenhuma para isso fazer agora nós temos de fiscalizar e quando eu digo uma fiscalização séria que não é por falta de tecnologia que não se faz é que em Macau há muito o costume de páginas tantas põem na tutela da segurança que é a tutela onde poderão ocorrer as custas as escutas põem uma entidade também fiscalizadora que também até pode ser nomeada pelo secretário da segurança nós já temos em Macau temos as câmaras temos aqui uma proliferação de câmaras pela cidade que pode ser muito útil e que não devia ser só ou sobretudo para multar as pessoas que passam no sinal vermelho que é importante que não aconteça mas a maioria das câmaras não é usada para descobrir criminosos para descobrir incidentes graves que se passam na via pública é usada para quê? poderão ser para multas para estacionamento indevido a passagem do sinal vermelho etc eu gostava de saber é por isso que também era interessante sabermos números concretos quantos crimes já foram desativados por causa da espionagem das câmaras agora o que é que nós temos? temos o senhor secretário da segurança é quem autoriza a colocação das câmaras e quem é que pede a colocação das câmaras? o corpo de polícia de segurança pública cujo comandante depende diretamente do senhor secretário da segurança claro que se diz assim então mas não é a mesma coisa é é tirar de um bolso para o outro ou é a mesma coisa se não é a mesma coisa que é evidente que o senhor secretário pede manda a PSP pedir as câmaras não vai dizer que não quando autoriza as câmaras não é? e vice-versa até seria tirar a face à polícia então arranjou-se uma pequena diversão que é dizer que vai aparecer do gabinete da da privacidade do GPDP a proteção dos dados pessoais eu gostava de saber quantos casos houve em que o gabinete dos dados pessoais deu parecer negativo ao pedido de câmaras da PSP e que não foram autorizadas as câmaras pedidas para a PSP portanto quando eu digo uma fiscalização séria o que eu não quero é isto é ser mais um organismo na tutela da segurança a fiscalizar o que o outro departamento da segurança também faz não tem de ser temos de abrir estas coisas para outros lados temos de abrir para pessoas diferentes e para pessoas que não sejam dependentes de quem de quem é fiscalizado nós é sempre o problema quem fiscaliza o fiscal este problema existe em todo lado há países que o resolvem há legislações que o resolvem em Macau há muitas situações em que o fiscal é fiscalizado por ele próprio ou por um parente próximo uma maneira de dizer não é? De alguma maneira existe aqui algum ou poderá existir aqui algum paralelo entre estes dois diplomas de que estamos a falar qual é que é o denominador comum que encontra nestas propostas? Há de facto temos assistido a uma preocupação de muitas autoridades pela segurança pela firmeza pela solidez dos mecanismos de intercessão de intromissão etc. na vida dos residentes se isso é justificável na minha opinião não se justifica tudo o que o que tem sido feito e tudo aquilo que é defendido por alguns que acham que é preciso é saber mais e mais eu sou muito aliás acho que o espírito das leis de Macau ainda é o da liberdade das pessoas isso é que é o fundamental o espírito que deve presidir a tudo é o princípio é de liberdade qualquer restrição deve ser muito fundamentada deve ser muito deve ter uma razão muito forte para se restringir a liberdade das pessoas nós não podemos ter medo o governo as entidades governamentais porque os cidadãos não têm medo de críticas os cidadãos não têm medo de opiniões diferentes mas em Macau há muita gente que se melindra sobretudo pessoas com poder com autoridade que se melindram acham que é uma um ataque à face que é uma perda de face terem que dar consideração e ouvir críticas alheias as pessoas só gostam gostam há muitas autoridades que só gostam de ouvir o que elas querem mas isso não é não é caminho para ninguém já ultrapassámos o nosso tempo ainda assim gostava de lhe fazer mais uma questão sobre um problema recorrente na justiça não só em Macau mas também em Macau que tem a ver com as demoras nos processos e os processos que se acumulam nos tribunais afirmou na abertura do ano judiciário que se nada mudar vão ser precisos dez anos para eliminar ou reduzir substancialmente o número de processos que passam de um ano para o outro perguntava-lhe Macau precisa de mais magistrados de Portugal por exemplo para resolver este problema eu não gosto de pôr as coisas em nacionalidades o que Macau precisa é de magistrados competentes e a competência vem de dois lados primeiro a formação de base das pessoas para a magistratura para a docência para a advocacia para tudo é preciso a formação de base ter qualidade e aí em matéria jurídica nem sempre temos a excelência que gostaríamos de ter e segundo a experiência a experiência Macau tem muitos magistrados que são muito novos e que não têm a experiência de vida que lhes permita com a vontade analisar e decidir sobre os múltiplos casos porque a vida é muito rica a vida das pessoas e os casos que vão ao tribunal não são todos iguais cada caso é um caso e portanto por muito esforço que se faça nós temos limitações temos limitações eu já há anos que digo que os magistrados portugueses fazem falta não só pela experiência que têm de decidir basta ver o passado todos os magistrados que passaram aqui estes já estou a falar desde o início da região administrativa especial de Macau os magistrados portugueses que cá tiveram todos fizeram boa figura nenhum foi criticado por ser incapaz por ter decidido mal nada disso foram pessoas que marcaram pela positiva e por outro lado são magistrados que podem dar formação onde é que se vai buscar formação para magistrados locais é na China? claro que não é em Hong Kong? não é é nos países de língua portuguesa o melhor país de língua portuguesa para dar formação é Portugal de onde é que vieram os primeiros formadores? não foi de Portugal? os melhores preparados não vieram de Portugal? os que foram formados por esses que vieram de Portugal não são bem formados? não têm alguma coisa a dizer? não e portanto como nós temos atrasos é preciso ver basta só ver isso os juízes portugueses que vieram para Macau todos já tinham muitos anos de experiência não eram novatos não eram no início de carreira portanto vieram para cá e despachavam com muito mais rapidez e com muito mais acerto do que os novos locais que estão no princípio e que têm de andar mais devagar e daí é uma das razões principais do atraso olha em Hong Kong por exemplo na abertura do ano judicial lá estavam juízes temporários do tribunal de última instância em Hong Kong há uma rotação de juízes estrangeiros de juízes da common law da Austrália de Inglaterra de Gales da Nova Zelândia vão buscá-los onde usado a common law e põem-nos no tribunal de última instância Macau está reduzida à expressão mais simples com três juízes que não é possível darem qualquer evolução à jurisprudência porque são sempre as mesmas três cabeças e é mau caminho que tenhamos de esperar pelo limite de idade para alterar a composição do tribunal eu acho que já disse isto várias vezes e continuo a pensar o tribunal de última instância devia ter competências alargadas de algum modo se fala nisso quando se fala na lei de base de organização judiciária dar mais casos para o tribunal resolver dar mais possibilidade de intervenção mas para mim é indispensável que o tribunal tenha um número alargado de juízes para mim eram sete mas no mínimo são cinco no mínimo e isso permitiria outra coisa permitiria julgar em primeira instância os cargos principais que agora vão passar para a segunda instância para dizer que têm uma hipótese de recurso isso não é só a questão não é o recurso isso está previsto mesmo na convenção que trata disso está lá previsto que quando os titulares de um cargo muito elevado têm um foro especial como era o caso dos titulares dos cargos principais que estavam sob a alçada do tribunal de última instância lá se prevê que nessa altura prescindem do recurso mas também têm o privilégio de serem julgados ao mais alto nível agora é uma solução híbrida passam para a segunda instância já não é o tribunal mais elevado e para lhes dar a garantia de recurso dão de um grau para a última instância eu tenho muitas dúvidas que isso vai melhorar a qualidade da justiça fica só o chefe do executivo sem possibilidade de recurso e porquê está acima da lei acho que não eu acho que não se justifica um aspecto muito mais importante era julgar no mesmo processo os titulares dos cargos principais com outras pessoas cujos processos têm sido separados e depois são julgados em primeira instância porque são cidadãos comuns mas com o prejuízo que já vem do caso julgado dos titulares dos cargos principais como os casos mais mediáticos que houve a meu ver não são os que mais prestigiam a justiça de Bacau mais uma vez muito obrigado por ter vindo ao TDM entrevista muito obrigado nós voltamos na próxima semana contamos consigo até lá tchau